Um outro assalto? Depois daquele é o carro forte e vocês agora vão assaltar um banco? Isso mesmo, baby. A gente é uma quadrilha, entendeu? Supostamente. A gente vive disso. De assaltar, de roubar, de vez em quando de tocar o terror, entendeu? Enquanto vocês vão tirarem esse rancor do coração, esse ódio que vocês têm no mundo, nenhum de vocês vai se realizar na vida. Escutem o que eu tô falando. Vocês precisam mudar. Deixar o bem entrar nos seus corações e mentes. E buscar felicidade em atos de compaixão pelo próximo. João, minha filha. Ninguém é um bandido. A gente tá condenado. Mas se vocês tiverem coragem de deixar o mal pra trás, vocês vão ver como o bem atrai o bem. Ainda dá tempo. Basta vocês quererem. Chega desse blá-blá-blá. Chega dessa conversinha. Eu não tô aguentando mais. Escuta aqui, menina. É melhor você picar a mula. Sai fora, entendeu? Vai nessa e não volta nunca mais. Você enlouqueceu, Lino. A minha filha não vai sair daqui de jeito nenhum. Cala a boca. O que é isso? A Juna não sai fora coisa nenhuma. Essa sugestão é absolutamente ridícula. O que é isso? Os incomodados que se retiram. O que é isso digo eu, né, meu mozinho? O que é que houve? É motinho isso aqui agora? O que é? As mocinhas resolveram se unir contra o vilão. Era só o que me faltava, né? Dá um tempo. Escuta aqui, garotinha. Eu tô te expulsando da liga bandida. Deu pra entender? Você vaza, chispa. Vai entrar de anjinho em outra freguesia, sacou? Aqui só tem cobra criada. Tele, o ideal seria que a Juna se juntasse a nós. Ao invés de ficar o tempo inteiro dando papinho de lição de moral. Eu não aguento mais isso, meu irmão. Eu nunca vou me juntar a essa quadrilha. E eu só tô aqui por um motivo. Pra salvar a minha mãe antes que ela se destrua ao lado de vocês. Juno, eu gosto muito dos seus poderes mentais. Gosto muito da sua beleza. Eu realmente seria capaz de me apaixonar por você, na boa. Seria um amor jamais realizado e não correspondido, Tele. Eu já te disse que comigo você não tem a menor chance. Ô gatinha, eu e a Gora cuidamos de você desde que você era neném. Com todo carinho. Por que você não fica do nosso lado? É, minha filha. Do lado da sua mãe. E do lado do seu padrasto, querido. O caminho que vocês estão querendo seguir. O caminho do crime. Leva a morte violenta. E ainda na juventude. É isso que vocês querem? Morrer de forma violenta ainda, jovens? Para de assustar a galera. Para com isso, eu já te avisei. Sendo que eu vou engrossar contigo. Para, Lino. Para. Que maluquice é essa, cara? Eu tô ficando só com você. Eu vou te mostrar quem é que manda aqui, pirralha. Para. 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 Por favor, Júnior. Não faz isso com ele. Júnior, escuta. Filha, por favor. Larga, Júnior. Larga agora. O que é isso, garota? Você agarrou meu fogo de novo. Posso fazer muito pior com você, Branca. Não se mete a besta comigo. Eu posso apagar seu fogo sempre. E comigo, Júnior? Será que você é realmente mais forte do que eu? Marinha. 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 Vamos atacar essa enfeita. Todo mundo junto. Eu quero ver ela dominar. Todos nós, uma vez só. Não, seus covardes. Um bando de barmanjos juntos para atacar uma garota, é isso? Deixa a Júnior em paz. Mas, gente, por favor, não vou mais tumultuar isso aqui, não, vai? Mas o problema é a Júnior, metamor. Essa garotinha precisa de uma lição. Segura essa, telete. Eu acho que você matou a minha filha, eu acho que você matou a minha filha. Eu acho que você matou a minha filha. Eu acho que você matou a minha filha. Você é muito poderosa. Eu sei. Por isso é bom vocês não me desafiarem mais. Olha aqui, Júnior. Eu não quero mais brigar com você, quero ficar na boa, tá? Eu também não. Vai ser melhor para a nossa convivência a gente ficar em paz mesmo. Tá bom. Que bom que vocês fizeram as pazes, eu fico muito feliz com isso. Agora a gente tem que ver o que vai fazer com o Lino, né? Porque pelo visto a Júnior empacotou o cara. O Lino não pode ter morrido. Você não pode ter feito uma coisa dessas, filha. Não aconteceu nada, mãe. Não precisa exagerar. Não tá mexendo. Não tá respirando, Júnior. O Lino não morreu não, Minaca. Tô captando a mente dele. Eu sei que ele tá vivo. Só tá desmaiado, só. Bom, gente, então vamos chamar um médico. Ele não morreu, mas vai morrer se não for medicado. Não, ele não vai morrer agora. Isso. Vamos levar ele para o hospital. Por favor, gente. Para o hospital, vamos. Não, peraí, peraí. Por favor. Calma, calma, Vivi. O Lino é procurado, a gente não pode levar ele para o hospital assim, não. Não precisa de pânico, ele já vai acordar. Zé, o Lula, para de chame aí, vai. Para com isso. Já tá bem, Zé. Tá vendo? Eu não fiz nada demais. Só com a força da minha mente, eu tirei um pouco da oxigenação do cérebro dele. Mata, leão, mental, né? Por isso que eu queria me casar com você. Ai, Tele, para com isso. Eu já disse que não. Aqui, garota. Definitivamente, você não tem nada a ver com a gente. E outra. Eu não achei a menor graça nesse raio que você mandou contra nós. Que eu doeu. Você devia me agradecer por eu não ter feito com vocês o mesmo que eu fiz com o Lino. Aqui, ô, Juno. Você já é uma garota. Você já sabe se virar sozinha. Não precisa ficar aqui com a gente. E outra. A porta é a serventia da casa. Ou você fica, ou dá o fora. Agora, se você for ficar, você vai ter que entrar na nossa. Se tornar uma fora da lei. Sem chance, Foguinho. Eu não vou dar o fora. Eu vou ficar aqui para proteger minha mãe. É uma pena que ela esteja apaixonada por esse pervertido. Mas é por causa dela que eu vou ficar aqui, como uma pedra no caminho de vocês. Chega, Juno. A gente já fez as pazes. Agora, não fica se achando a toda poderosa, não. Porque você pode se distrair. E quando isso acontecer, labaredas de fogo podem te consumir em questão de segundos. Entendeu? Chega. Chega você, Dra. Chega dessa conversa. A Juno é só uma menina. Tenha paciência com ela. Lino. Lino. Sou eu, amor. Ai, Bibi. Aqui, amor. Você está bem? Fala. Fala para mim que você está bem. Fala. Ai, o que aconteceu, Bibi? O que aconteceu? Minha cabeça está confusa. Eu estou muito jovem. Amor, você levou um choque. Você bateu uma cabeça, mas está bem, tá? Não vai acontecer nada. Ai, se não é bem que você está perto de mim. Eu já me sinto melhor. Amor, eu vou ficar sempre perto de você. Eu te amo demais. Obrigado, Bibi. Eu te amo. Ai, como minha mãe pode se apaixonar por um cara tão sem caráter. O amor é cego mesmo. Mas eu preciso abrir os olhos dela. Eu não vou sossegar enquanto não acabar com esse amor perverso e doente.